Mãe, fala pra eles o que a gente tá fazendo aqui. A gente tá atrapalhando a boia do bebê. Mas cadê o bebê? Procure. Zoreia, Madalinda, Mingauzinha, Mijão, Pili na fila, devia estar na frente porque ela é idosa. Vocês estão ouvindo esse barulho? Põe a mão nele, mãe. Ele fica bravo, cara. Olha lá, olha lá. Faz de novo, faz de novo. Olha a pata, olha as unhas lá, toda encravadona, olha. Sai que essa comida é minha. Sai, sai, sai. Aí, olha. Tá muito bravo. E ele tá dentro do pote. Olha, ele tá oriçado assim, parece um oriço. Meu Deus do céu. A orelha pra trás tá muito bravo. E aí, a gente tem que colocar ele no potinho pra comer, porque olha só, olha a altura. Ele não vai conseguir subir, né? Então a gente vem aqui e ajuda. É, ajuda e o ingrato fica bravo, olha aí. É, acho que ele nem sabe o que é a gente, mano. Nossa, eu tô sentindo as costelas dele aqui, oriçadas, Fábio. Olha aí, ó. Tipo, como se ele estiver se estufando. Aí, o pelo tá de pé, assim. Olha aí, ó. Ó, daqui a pouco ele vai pro lado aí. A hora que ele estiver satisfeito, ele vai vir pra fora do potinho. Ó, tem alguém querendo pegar alguma coisa aqui, ó. Tem que pegar a tua mão. Pegar a minha mão. O bravinho não para. Vocês estão ouvindo esse barulho, gente, ó? Isso, pai. Você também quer a sua vez, né? Você também quer a minha? Tem. Tem que dar um nome decente, né? Mini Tob, Mini Mijão, Mini Mini. Esse aqui, ó, ele lembra o chupeta a cara dele, ó. Tem uma manchinha, inclusive. Não, Mini Chupeta não vale. Esse aqui poderia ser chupetinho. Não. Tá. Nome, nome. Paçoca. Paçoca? Paçoca. Você é a paçoca. A gente tem que decorar, porque a gente tá tão acostumada com mini, 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 que não dá, né? É a paçoca. Nossa, eu fico impressionado como tá lindo mijão, cara. Não, e a Madalena? Olha a pelagem da Madalena, gente, olha. É muito suave. Esse aqui tem pelo longo, ó. Pelo mais longo. Esse aqui já é ralinho, tá vendo, ó? O pelo da Madalena, olha. Madalena, bacon e baconzitos. Madalena, bacon e baconzitos, exatamente. Parece... Como chama? É filpudu? É. Um filpudinho suave, a pelinha deles. É o neném, viu, gente? Tá bravo, menino. Esse é nervosinho. Acho que ele vai ser mais bravo que o chupeta. É, o chupeta era assim quando era pequeno. Não é? Brigava. É, o nome é chupeta porque ele não saia da teta da mãe. É, não é. Ó, o chupeta respeita ele, pra vocês terem uma ideia. É, o bebê manda no chupeta. O baconzitos manda no chupeta. O chupeta briga com ele. Tipo assim, droga, você está aí, agora eu não posso chegar perto. Vem, chupeta, vem, chupeta, vem. Aí, ó, é eu mesmo e mesmo miado. Cuidado que ele pode até te machucar sem querer. Miando, miando igual o sobrinho. Tio chupeta e baconzitos. Chupeta e chupetinha. Não, baconzitos. Ó, eu estou fazendo carinho nele enquanto ele come. Vai que você resolve comer a ração dele, né, Fábio? Ele não sabe. Eu quero. Engraçado, o pessoal dessas produtoras de ração poderia fazer uma propaganda com o gato fazendo esse tipo de coisa. Tipo assim, ele brigando, não, essa ração é só minha. Porque ela é tão gostosa, mas é tão gostosa que só eu posso comer. Olha lá, ó. Sai que é meu, se sobrar alguma coisa vocês comem. Desistiu, neném? Ó, agora ele vai parar, ó, quer ver? Pronto, está saindo, está saindo. Deixa ele sair todo, aí você pega ele e aí, ó, tem uma outra coisa que a gente faz. Vem cá. Deixa que ele sai. Como é que ele vai passar? Agora eu vou mostrar um negocinho que é a sequência da janta dele, ó. O que a gente faz agora? Deixa ele na pedrinha aqui, mano. Segura ele um pouquinho, depois você vai botar ele aqui no degrau. A gente vem, pega aqui a aguinha fresca. Sim, isso aqui é uma tampinha de refrigerante. Aí, é claro que ele bebe muito mais do que isso, mas ó. A minha irmã que educou ele assim, ele come e depois ele tem o copinho dele. Criança, não tem o copinho de plástico? Chá, aqui a aguinha, ó. É, só porque a gente quer mostrar. Eu não quero beber essa água, eu quero baraná, coca-cola. Ah, mingau. Aqui, ó, olha as areias, vai beber. Meu, não acredito. Toma. Derrubou. Derrubou. Acabou. Tá bom, galera Agora eu vou treinar Porque eu tenho muitos games É, mamãe vai treinar pra melhorar Estou pagando mico Nossa mãe, como você é branquinha Mamãe branquinha Branquela, branquela Tá bom, pessoal Boa noite pra quem é da noite Bom dia pra quem é do dia Lembre-se, a gente posta amanhã durante o dia E ninguém pergunte porque que tá escuro Porque a gente tá filmando de noite É, antes de dormir a gente tem o costume de vir aqui pra trás No quintal pra ver os bichinhos Pra discutir ideias novas para o canal Sim, porque a gente só vive pelo canal Aliás Já vou deixar aqui É que eu não tenho mais o que filmar aqui, tá bom, vai Aliás, o que vocês acham Da gente jogar, aliás De mamãe jogar Minecraft Hum, o que que é isso? Quem gostaria de ver um joguinho Que a molecada pira É mesmo? Eu vi uns meninos escrevendo Minecraft Então vamos ver a mamãe jogando Minecraft Essa semana ainda sai vídeo, tá, gente? Então é isso Até o próximo vídeo Eu já tinha dado boa noite, né? Só que é porque eu vou dormir tarde, ó Eu não consigo fechar a porta da minha varanda Deixa eu dormir Tem que brincar de lutinha com ele Antes de dormir, ó Ai, ai Ai, 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 ai Socorro Ixi Vai vir mais uma Ai, ai Ai, mijão Chupeta Eita, bicho pentelho Ai, 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 ai Ai, meu dedo Chupeta Ó, agora é ele que quer brincar, ó Ai, caraca O que que é? Você também quer brincar, é? Ai, caramba Bom, pessoal Agora sim Depois de ter brincado com essa fera De olhos laser Ai, caramba Larga o celular, rapaz Vem cá Oi, mijão Nossa, vai ter todo mundo que fica aqui, né? Bom, pessoal Agora sim Boa noite Até o próximo vídeo